Glória Ao Filho Redentor e ao Espírito glória Ao Pai, o Criador do mundo Ao Filho Redentor dos homens Meus irmãos e minhas irmãs Nesta noite santa Em que nosso Senhor Jesus Cristo Passou da morte à vida A igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra A se reunir em vigília e oração Se comemoramos a Páscoa do Senhor Ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios Podemos ter a firme esperança De participar do seu triunfo sobre a morte E de sua vida em Deus Agora o Padre vem e abençoa o povo novo Ó Deus, pelo Vosso Filho Trouxestes aqueles que creem no clarão da Vossa Luz Santificai este povo novo Concedem que a festa da Páscoa Acenda em nós tal desejo do céu Que possamos chegar purificados A festa da luz eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Cristo ontem E hoje Princípio E fim Alfa E ômega A ele O tempo E a eternidade A glória A glória e o poder Pelo século sem fim Amém Amém Por suas centenas Schlagas Suas Schlagas Glória 綠 arRI a Adé Amém 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 Amém. 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 Que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. A luz de Cristo, vem graças a Deus. A luz de Cristo, vem graça. A luz de Cristo, vem graças a Deus. 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 Amém. 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 O Senhor esteja conosco. Ele está aqui em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Amém. 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 Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria a mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para o dia do morro de Jesus. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram autores Amém 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 Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Deixamos o céu em cada Deixamos o céu em cada Deixamos o céu em cada Amém. 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 Os irmãos e minhas irmãs, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao demônio? Agora as três primeiras e sete As três seguintes nós vamos dizer Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos e na vida eterna Vem com a vida, luta e liberta, o jantão subiu Seu nome nos Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso Subiu 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 Glória a Deus. 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 Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai a todos que o Senhor ressuscitou, ri de paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Aleluia. Amém.